Música Olá pessoas, sejam bem vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo do nosso Madfather Vamos seguir com a nossa história né, a gente tá meio que rushando todo o rolê aqui né E a gente sabe o que que vai seguir adiante e a gente tá zerando o modo Blood né Então sejam bem vindos, deixe seu gostei em E vamos simbora, que a gente tem que mandar a mamãe embora Show mamãe Pegar o passarinho né, isso aqui tudo a gente já viu né, por isso eu não tô lendo Mas parece tratado obviamente da família da Aya né, de tá abrindo os bichos Isso se não for o pai dela aqui né, o que é bem creepy Bizarro né, gosta de matar os outros, aqui ele mata a mãe Super educado, super legal né, joguinho family friendly Aí eu só vou limpar a cara dela né Aí, legal, aí eu pego a faquinha Entrego a faquinha pro moleque assassino, que provavelmente é o meu pai Ok, silenciei minha mãe com uma faca, ele matou minha avó Aí aqui, ah não, não é ele que eu tenho que matar né, eu tenho que matar essa mulher Fazer a cabeça dela voar Legal, fiquei empanturrada de sangue Tudo que eu gostaria E vamos simbora Até agora tudo igual né Tudo, tudo idêntico ao que a gente já tá acostumado Vambora Ui, uma cabeça A cabeça sorriu quando caiu Ai daqui seu cara, esse cabeção bizarro Doutor A mulher daquela vez, carai Você acha que pode me fazer melhor? Eu tenho um sonho, você sabe Eu quero ser um doutor como você Eu quero ajudar as pessoas sofrendo da mesma dor que eu tava Você acha que eu consigo fazer isso? Ei doutor A menina sorridente dos olhos Meu Deus, carai Não dá nem de elogiar o Zoyo Eu quero continuar vivendo Ai, ela removeu os olhos da menina, lembra? A teoria que a Aya removeu os olhos da menina Que foi cuidar dela Que a Aya foi se atender com a Aya Eu desmaiei? O perfume da mãe tá aqui Preciso pensar Olha lá o pentelho ali, passou voando, carai Hum, eu consigo me lembrar de você agora Tá Um cachorro aqui Meu Deus Um diário Eu achei um gato morto na sua Na sua Na sua mesinha Na sua gaveta, né Escondido dentro do guarda-roupa Exatamente como eu pensei Essa garota com certeza vai seguir o mesmo caminho Será que tá falando da Aya? Ela parece ter esperança de tudo que é bom Mas eu não posso deixar isso acontecer Se o seu desejo se tornar a viabilidade Então meu tesouro estará sujo Sim Não tem outro caminho do que esse Eu tenho certeza de que ela não vai aceitar Mas eu já decidi isso Então ela não vai fazer os mesmos erros que eu Será que foi o pai que escreveu isso, mano? Dar pra Aya Ou a mãe Porque se o pai sabe Tipo, ah, ele vai fazer os mesmos erros que eu Talvez o pai já soubesse que a Aya fosse se tornar ele no futuro, né Interessante isso Tá, aqui é o caminho onde a gente estava Ô desgraça Ah, é aqui mesmo Onde cai o cabeção ali Aí apareceu uma mina nos Botou pra desmaiar Vou entrar aqui É, foi bem aqui onde a gente estava Tá trancado Aí aqui a gente põe o perfume da mamãe Eita Ai, o Zorato comendo minha bunda Desgraça Ratos malditos Tá, a gente usa aqui Chave rústica Abre Aê Olha só Pobre coisa Então ele pegou você Você não pertence mais a esse mundo Você está livre Eu liberto você Nossa, mano Que forte, né A mãe da Aya estava realmente cuidando Da... Das pessoas... Das almas, né Você é muito doido Tá, peguei o... Ai... É... Parou Obrigado É a mesma parada, né, mano Parou? Isso parou? Ai, cacete A mensagem é aqui na parede Assassina Obrigado É de família mesmo Já não me importa mais Botei o perfume da mamãe Hum... Fedorzinho bom Meu fedorzinho é tão bom Que espanta rato, mano Olha só Maravilhoso Fedor Olá Tudo... Que nojo Ainda vomitou em cima de mim Eu mal educada Ai, aqui vem a fase Daquela boneca assassina, né Tá, isso tá trancado Eu acho que essa parte aqui, ó É que conta um pouco Da história da família Drevis Olha aí No decorrer dos anos Eu não sei se isso aqui É tipo Parece uma aristocrata Ou bem arrumadinha, né Ali é um cara armado Ai, eu não sei qual é a relação Com essa cultura japonesa Que tem ali Ou eu... Ou simplesmente Isso são bonecas, tá Mas eu sei que aqui, ó Isso aqui, ó A desgraça da família Drevis Alguém tentou se matar, né Tenho certeza que isso Faz alguma relação Bom, vamos lá Aí, aqui Abre essa porra A Maria Sangrenta ali Oi, Mariazinha Tchau, Mariazinha Tá Fugimos da Mariazinha Sangrenta Aí agora a gente salva A gente deita na... No caixão, né, mano Ainda encaixo direitinho aqui Tá, dá de dormir no caixão? Vou ficar deitadinho aqui, né Tá Ah, ela dá uns berros Mas ela já sabe o que vai acontecer Tá ligado Mas ela continua dando uns berros Tá Aí agora a gente vai botar a astralha aqui Peguei um herbicida Herbicida Agora a gente tem que chamar a menina demônio E aí, desgraça Segue nós Tá trancada aí, mano Trancamos Um beijo na bunda Gira a cabeça não, Maria Sangrenta Beleza Salvamos Vocês viram que no momento de correr O corvo some Porque ele é um baita de um otário Ok Aí chega aquela boneca maldita de novo Peguei a boneca Eita, eita, o Pentelha Vocês viram que a Pentelha voltou? A Pentelha tava escondida ali, rapaz Ah, tá Ah, eu tenho que jogar ela lá no fogo agora, né Hmm Toda aquela treta Bah, eu tinha até me esquecido dessa parte Eu achei que era só passar, tá ligado Ah não, tem que jogar a boneca no fogo É legal que as partes de conversa não aparecem mais Ele só vai te indicando assim Vai indo Que é por aqui mesmo Meio que tipo, tu já sabe qual é o caminho, tá ligado Um gato morto Não tá movendo um músculo Ó, o Corvo Agora o Corvo apareceu pra eu salvar Sabe que vai dar cocô aqui? Ah, essas malditas, mano Tá Passei, tudo isso show Acorre de rapidinho Esconde aqui Pô, nós ainda tem a prática, mano Respeita Óbvio que ia pular uma aqui pra tentar me assustar Mas eu já sou treinado, mano Olha só Prática Ah, sempre que a cabeça faz graça Tá Peguei mais gema Vambora, mano Vambora, segue o jogo Eita Não, peraí, peraí Eita, eu vi uma boneca amarrada ali Ô Corvo, salva nós Quero saber que porra é aquela de boneca amarrada ali Caralho, mano Tá, parece que alguém bateu nessa boneca Colocar um negócio na boneca Tá A boneca tá quebrada A boneca tá quebrada Aqui tá trancada Ali o cachorro, né Maldito Comeu a chave Otário pra caramba A gente tem que pegar a chave do cachorro A gente tem que chegar nas mandrágoras Beleza Ah, essa é aquela maldita boneca que eu sempre errava Ó, tem que subir aqui, né Tá, botar madeira Mover a madeira Tem que ser no timing certinho, né, mano Beleza Agora botar o saco de areia Pra dar peso Tá Ah, errei Eu já fui melhor nisso aqui, hein Meu Deus Vamos lá Matei Boa Cortei também Isso aqui não vai abrir Ótimo Ok O enigma já tá feito Nossa Claro que eu vou pular essa parte Pula, pelo amor de Deus Parte chata, mano Tem que tá fazendo desenho de novo, né Tá Aí aqui o desenho das mandrágoras A gente já sabe que tem que fazer com a mandrágora, né, véi Vamos lá Peraí Hã? Tá, mas onde é que eu vou catar uma mandrágora? A gente tem uma boneca bizarra Tá Ok Não, peraí, peraí, peraí Tá faltando alguma coisa, né Falta um pedacinho da areia Onde é que eu vou achar esse pedacinho da areia? Deixa eu vir pra cá Tá Tá, tá aqui Pedaço do enigma Eu fiquei Meu Deus Eu já ia perder, tá ligado? Começou a bater o desespero É Peça do enigma Coloquei aí Tudo Deu certinho Boa Eita Pingou na minha foto Óbvio, né Que eu sou abençoada Pegar o pote Eu podia ter tirado, tá ligado? A parada ali pra gritar E aí eu ia morrer Porque a gente sabe que isso é uma mandrágora Quem viu Harry Potter sabe o que é uma mandrágora Mandrágora, né Agora a gente tem que ser correndo aqui Eu grito, vai matar o cachorro Morreu o Totó Na verdade ele já tava morto, né mano Só Só ajudei ele a voltar pro mundo dele E aí, ô maldito Cara A gente vai cortar aqui o cachorro Vai pegar a chave Nojento, né Peguei a chave do incinerador Me dá isso aí Beleza, peguei um osso Por que esse osso vai ser necessário pra gente Pegar a última A última chave, né Quer dizer, a última gema Dezenove Agora a gente vai pegar A vigésima gema Ó, vamos terminar O blood com todas as gemas, mano Não sei O que Não, não vai entrar não Essas portas que abrem do meio do nada assim São perigosos, né mano Tem que tomar cuidado Tá, salvei aqui no basement Alguma coisa fez barulho ali Não sei nem o que que é Não quero Nem saber Vamos pular essa parte, sim senhor Porque chato pra chuchu, né Não sou obrigado Ok Beleza Mano, por que eu tô vindo pra cá? Porque É por aqui A marinha sangranda ali Brabinha É por que é por aqui que a gente pega A última Putz, não é por aqui não Ai, não é por aqui É, desculpa Eu peguei o caminho Caminho errado É, por aqui que a gente vai pegar A última gema Que envolve aquele cachorro Cês acreditam? Vou ter que passar aqui Pelas ratazanas malditas Aí Tchauzinho ratazana Aí a gente entra na sala do cachorro E dá um osso pra esse cachorro Filha da mãe Agora me dá a gema Peguei todas as 20 gemas E é isso aí, mano Fechamos todas as gemas dessa rota Agora é só terminar o jogo, né Vambora Bom, a gente tem a chave do incinerador Agora é só tacar fogo na boneca E Deus sabe o que vai acontecer Depois daqui Porque eu não faço ideia Vamos ver Salvamos aqui Boa Pular essa parte Eu amo o jogo Que deixa tu pular as partes chatas, mano É muito gratificante Sério Chave do incinerador Abrir Vai boneca Vai de caixa Hum Tá cheio Tá com uma chama Você tem que destruir aquela boneca Queimar é o espírito Vai queimar ela lá dentro Então prove Que vai ficar A barreira invisível Vai ir embora Da volta da porta Só joga Vai, joga Tchau Adeus Au revoir Beleza Se livramos da boneca Uma criança ali brincando Tá brincando Em cima do corpo dos outros, né Que bonito A mãe não tinha sinomodos Claro que eu vou pular essa parte Que delícia, mano Caralho É a Ayazinha? Ai, eu tava brincando com o corpo do gato ali, mano Tá, isso foi realmente bizarro Para a Mariazinha sangrienta Vai ficar preso aí, ô safado Beleza Um livro? Oi, isso é novo Querido senhor Joaquim Reter Eu estava profundamente intrigada pelo seu artigo É verdade que você matou dez pessoas em uma noite Eu amaria conhecer você e conversar Eu esperarei pela sua resposta Tá escrevendo Cartas Aprisionada O nome indica que São pra homens separados Caraca Mônica Drevis A minha mãe? Uma boneca deixada no chão Parece que ela não foi muito bem cuidada A vida do meu tio chegou a um fim Parece que ele se suicidou Sem sombra de dúvida Que ela não poderia Não poderia lidar com a persecução da família Pobre, pobre tio Se apenas você tivesse obedecido as regras Sua culpa jamais seria exposta Eu não consigo entender o que o tio estava pensando Nós estávamos dando direitos para as pessoas Aquelas quais vivem Que não tem valor A gente estava dando direito para as pessoas Que vivem Que não tem valor As pessoas parecem pessoas Pobres, mendigos, etc Certamente se tornar um sacrifício Para a família Drevis Vai deixar você Mais uma Vai deixar mais você Virar uma marca no mundo Caraca, mano Parece que é da família Drevis Mônica Drevis Será que É a minha Pera, não é minha mãe? É minha mãe? Será? É minha mãe? Ou é minha avó? Eu não lembro qual é o nome da mãe da Aya Eu me esqueci agora Mas tu que está vendo o vídeo aí deve saber Ó meu querido avô Eu deixei Que foi deixado para o céu Nessa tumba de morte Ele acreditou em tudo Ele confiou tudo para mim Me dizendo para olhar Para a casa dos Drevis Sem sombra de dúvida Ele queria que eu finalizasse O seu mais ambicioso e desejoso Sua ambição da linhagem Drevis É, compreendendo Compreendi, vovô Eu vou cuidar de ser eu mesma Ah, o que eu irei fazer? Meu coração não para de correr sobre a colina De acreditar nessa pesquisa proibida Que coisa Wanderous Deve ser alguma coisa maravilhosa Tipo A família Drevis parece que está pesquisando com corpos Há muitas gerações E tipo, isso segue na linhagem, né? Como parece aqui falando com o vovô Caraca Será que é o meu bisavô? Mano, isso é muito creepy Tá ligado? É, a vovó me disse Que eu não deveria Levar o último pedido do vovô a sério De acordo com ela A beleza eterna Me faz Deixar É, has to do with Living this Tá A beleza eterna Precisa deixar os Deixar os vivos, né? Decidirem para O seu futuro, né? Isso vai prejudicar o futuro dos vivos No entanto Eu quero honrar O desejo do vovô De... Sim, com certeza Da vovó também O que eu devo fazer? Então parece que aqui Ele está desconfiado Eu não sei se ali é a Aya, mano Ou é a minha mãe Né? Tipo, seguir o caminho Da família Drevis Ah, é a minha mãe Mesmo, cara Por... É, meu querido vovô É, pelo vovô E pela avó Pelos desejos da avó Aya está crescendo muito bem Onde o seu vovô mora É... Enquanto o seu vovô morava Eu imaginei... Eu suspeitava Que ele não levou Seu... Isso... Nos estudos... Levou seus estudos até hoje Desculpa, gente Eu gostaria de ver Fora o seu desejo Mas eu não quero Fazer Aya sofrer Então eu vou continuar Deixando ela livre Eu tenho certeza Que isso estará ok No entanto Eu acredito nela Eu sei que ela se tornará Uma grande sucessora Do nome da família Drevis Caraca A minha mãe Ela queria Né? Que os... Ela tem aquela coisa De... Ah, o teu pai arruinou tudo E blá, blá, blá E a gente vai pensando Que o pai É o grande vilão da história Mas no entanto A família Drevis Vem da Mônica Que é a mãe dela Então, mano O sangue Do meu sangue Da minha mãe É o que traz Essa vontade Desses experimentos E eu não sei Onde o meu pai Entrou nessa Caraca, mano Isso é doido E ela sabe, né Que a Aya Se tornará Uma sucessora Da família Drevis Então, quem tava dizendo Que a Aya Continua os experimentos É bem real, hein Essa teoria Tá batendo muito Uma corda fresca Sem sinais de uso Uma carta Por que você não responde? Eu entendo que você está ocupado Mas eu apenas quero Uma simples resposta Você... Deve alguma coisa pra mim Talvez Você duvida de mim Talvez Meus sentimentos são reais Eu nunca mentiria sobre eles Eu adoro você Eu amo você Talvez você me odeie Por escrever isso Mas quando eu vejo Suas... Suas... Seu ódio Your madness Você é raivosa Meu coração flutters Deve ser Meu coração Pulsa forte Flutua Quando nós nos conhecemos Você tentou me matar Então quando eu estava prestes a morrer Meu coração estava pulsante Eu nunca tinha experienciado Algo disso antes É... Eu não consigo nem imaginar isso De volta Mas esse sentimento Não era de medo Ele era de amor Ela tentou matar ele E ele... Ai eu te amo Parece aquele tipo de coisa Que... Cara isso é muito errado Tá ligado? Mas é aquelas paradas Que dá na TV Que a mulher vai esfaquear o marido E o marido... Ai eu te amo Tô com uma faca espetada no braço Porque mesmo então Eu estava tão dese... Eu queria tanto Mas... Isso continua um mistério pra mim Por que você não me matou? Eu não tenho ideia do porquê Talvez eu sou alguém especial pra você? Não Perdoe... Minha... Minha... Mera... Esse mero pensamento idiota que eu tive Eu apenas quero que você saiba Que o meu amor é genuíno Ou sim Eu incluí um mapa pra minha casa Com essa carta Por favor venha Se você concordar Eu tenho certeza que a minha mansão Vai surpreender você Ela foi usada como uma base Por um grupo religioso Então eles deixaram Muitas coisas interessantes aqui Você amará Eu amarei mostrar isso pra você Eu estarei sempre esperando Cara Essa é a carta do meu pai Pra minha mãe Minha mãe tentou matar meu pai Pra seguir o negócio da família Drevis Mas não matou Meu pai se apaixonou Enquanto ia morrer Meu Deus mano E aí Ele convidou Vem pra mansão Aí foi aí que eles devem ter ficado junto E tinha um grupo religioso Que ficava na mansão Por isso a gente vê aquelas referências religiosas No decorrer do... Caralho mano Que doideira mano Essa é a verdadeira história de Madfather A gente achou que entendeu tudo Mas a gente não entendeu porra nenhuma O que é isso? Finalmente a gente tá entendendo a história Meu Deus cara Isso é muito top Olha Eu tô indo aí Ele está logo à frente Vamos salvar Retornar pro seu quarto? Não Será que acontece alguma coisa? Retornar pro meu quarto? Vamos indo pra lá Ah não tem ninguém agora né Não tem o Sr. Onigawara ali pra mim aguardar Tá Ai Aí Água mágica Tá Onde é que é isso? Aí Pai? Ah Certamente É você pai Você cresceu Aí Eu senti sua falta Eu senti a sua também Pai Ah Certamente Eu não consigo mudar Como eu me sinto Uma boneca Uma boneca manequim E lá vamos nós De novo Tá Já salvei Já Não vai abrir Abra a porta Me ajudando novamente Obrigado E aí E aí E aí Vê de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tudo normal? Tudo normal? Tudo normal por aqui, mano. Tudo normal por aqui, mano. E agora, alguém vai vir me salvar? Por que eu estou correndo? Eu apenas tenho um desejo. Eu encontrei você, Aya. Eu também amo você, pai. É... Não teve um único dia e que eu não lembre de você e da mamãe. Certamente, eu quero estar com vocês dois. Então, faça o que você quiser. Senhorita? Essa voz? Maria? Por favor, abra seus olhos, senhorita. Eu não posso deixar a Maria para trás. Água mágica. Se eu usar isso... Aya. Aya. Pai. Eu entendo agora o porquê você queria que eu virasse uma boneca, pai. Porque viver é tão doloroso. Mas você não pode me parar. O que aconteceu nesse dia que queimou dentro da minha mente. Eu não posso esquecer, mesmo se eu quisesse. Esse deve ser a maldição da família Dravis. Aya. Aya. Eu vou viver, pai. E eu vou carregar esse... Essa maldição... É... Por mim, né? Também. Aya. Aya. Seja feliz. Caramba, mano. Nossa, velho. Eu tô realmente surpreso. Senhorita, senhorita. Maria. Senhorita. Ah, então o antídoto funcionou. Graças a Deus. Me desculpe por fazer você se ficar preocupada. Se você pensa que eu vou deixar você sair como um desculpe, você tá gravemente enganada. Se a gente perdesse... Se eu perdesse você, eu... Não chore, Maria. Eu não consigo ficar sofrendo por você, senhorita. Eu preciso achar uma velha mulher com uma capa preta e terminar com ela. É... Você não precisa fazer isso. Eu tenho certeza que a velha mulher é uma deusa da morte. Certamente os deuses estão nos olhando. Por mais que aí nós resistimos, eu duvido que a gente consiga escapar. Mas eu estou bem com isso. Tanto faz o que me aguarda no futuro, eu estou preparada pra aceitar tudo isso. Ei, Maria. Mesmo como eu sou, você vai ficar comigo? Você pergunta isso pra mim depois de tudo esse tempo? É... Eu não saí... Ai, Maria Zoe has not budged and unbite since that night. Tá, vamos dizer que aqui ela não... Não saiu do meu lado desde a última noite. Eu devo acompanhar você onde for que seja, senhorita. Caralho, mano. Ai, é... Você deve sorrir de vez em quando. Que bonitinho! Susto. Meu Deus, mano. Vou pular isso aqui e ver se tem alguma coisa no pós-crédito. Ok, terminou os créditos. Fim! Que bonitinho, mano. Que top. Que top, que top, que top. Tá, alguma cena pós-crédito? Alguma coisa pra animar a galera? Tá, terminamos o modo Blood. E... Pelo visto não vai ter nada não, né? Que triste. Pô, uma ceninha pós-crédito era tudo que os fãs de Madfather queriam. Não, não temos. Mas a capa mudou. Olha ali que bonitinho, mano. Bom, rapaziada. Eu acho que é isso. Mas muito interessante que agora realmente a gente descobriu a verdadeira história de Madfather. A gente entendeu quem é vilão e quem não é. Porque o pai não era o vilão no final das contas. Era a família. Tá no sangue. Essa maldição tá na família. E a Aya entendeu, velha, que ela iria seguir a tradição de fazer esses experimentos. Do qual a mãe dela se recusou. Porque a família Dravis não descende do pai. Descende da mãe. E o pai era um alvo da mãe. Que doido, né? O que que tu achou dessa história aí? Tu achou legal? É muito doido. Porque a gente jogou esse jogo há seis anos atrás. E ele... A história é muito diferente do que a gente imaginava que é ainda. Eu até acredito que você que tá vendo esse vídeo deve ter pensado. Mano, eu não creio que era isso, velho. E agora a gente fica tipo, mano... A gente entendeu tudo errado, velho. Parece Dark. Espero que vocês tenham gostado, galera. E deixe seu gostei. Abraço mundo, os catwiler. Falou!